Uma noite pode adiar A sua alegria Fazendo o choro perdurar Até o raiar do dia Potestades podem adiar A resposta de uma oração Fazendo um crente pensar Que Deus não ouve a sua petição Invejosos podem adiar Os sonhos de um José Enviando ele a um lugar Pra ofuscar quem ele é Mas é preciso esperar O momento de Deus na sua vida Mas quando chega o tempo de vencer É assim que tem que ser Não tem outra saída Quando chega a hora No romper da aurora A noite vai embora O sol tem que nascer Quando chega o dia O inferno não adia Potestades abrem alas Pra você vencer A luta não faz hora extra Quando Deus marcar horário com você É inadiável O dia da vitória É inadiável Quando chega a hora É inadiável Não tem outro jeito Deus faz o revolício Está tudo perfeito É inadiável Chegou o tempo É inadiável É o seu momento É inadiável Não dá pra esperar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Aqui neste lugar Quando chega a hora No romper da aurora A noite vai embora O sol tem que nascer Quando chega o dia O inferno não adia Portestades abrem alas Pra você vencer A luta não faz hora extra Quando Deus marcar horário Com você É inadiável O dia da vitória É inadiável Quando chega a hora É inadiável Não tem outro jeito Deus faz o revolício E sai tudo perfeito É inadiável Chegou o tempo É inadiável O seu momento É inadiável Não dá pra esperar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aô, que maravilha Tá sentindo o poder de Deus aí Meu irmão Então se você é pentecostal Dá um glória aí Meu querido É os irmãos Levi Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo Tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo Tem poder de Deus aqui Tem crente que pega fogo Igual o azeite na candeia Se o caminho está escuro É Jesus Cristo que clareia O altar hoje está quente Com a presença do Senhor Parece o monte Sinai Quando a glória fumegou Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Vem o som do céu descendo Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Vem o som do céu descendo Tem poder de Deus aqui Jesus que curou o cego Por nome de Bartimeu Devolveu a vida a Lázaro E transformou o Zaqueu Fez prodígios e milagres Quando esteve em cor assim Já chegou neste lugar Eu senti o seu toque em mim Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Vem o som do céu descendo Tem poder de Deus aqui Se o poder de Deus inflama, não tem lugar pra tristeza Meu irmão se alimente, ele está servindo a mesa Já tem lugar disponível para quem quer trabalhar Abre a boca profeta, porque Deus vai te ousar Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Aô, sanfoneira abençoada! É o Simão Zé Vidas, hein? A menina! Disse a ele o paralítico, estando em Betesda Não posso chegar no tanque, porque lá ninguém me leva Jesus disse àquele homem, se levante deste chão Naquele mesmo momento, o doente ficou são Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Ele está no caminho pra fazer mais um milagre Pode ser a sua hora, use a fé que é a chave E o firme fundamento, daquilo que não se vê Mas se espera com alegria, até ver acontecer Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem o som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Ninguém pode explicar Os milagres do meu Deus Quando decide, ele faz acontecer Só pra provar que é o dono do poder Domina tudo Esse Deus é demais Ele mostra pra você Ele mostra pra você Que ele fez e o que ele ainda faz No passado confirmou que foi capaz De realizar prodígios e milagres E hoje faz muito mais Eu imagino em sua exposição Os textos da multiplicação Também a funda de Davi Da viúva que o azeite não parava de multiplicar Tudo isso e muitas outras novidades Na vitrine de milagres Deus reserva pra você Você será destaque na vitrine do Senhor Você será exposto como um grande vencedor Quem te viu humilhado Quem te viu humilhado Agora vê exaltado Em um lugar de evidência Que Deus te colocou Seu nome será lembrado Junto aos heróis da fé Tal qual Isaac, Jacó, Abraão e Noé E Deus vai se orgulhar E todos irão te ver Como um troféu de vitória Que ele vai te erguer Na vitrine de milagres Deus coloca você Na vitrine de milagres Deus coloca você Eu imagino em sua exposição Os cestos da multiplicação Também a funda de Davi A cama do roxo está ali Em um canto conservado está a capa de Eliseu E do cerco parte meu Tem um lodo que suas vistas devolveu O cajado de Moisés Você também vai contemplar A botija da viúva Que o azeite não parava de multiplicar Tudo isso e muitas outras novidades Na vitrine de milagres Na vitrine de milagres Deus reserva pra você Você será destaque na vitrine do Senhor Você será exposto como um grande vencedor Quem te viu humilhado Agora desaltado Em um lugar de evidência Que Deus te colocou Seu nome será lembrado Junto aos heróis da fé Tal qual Isaac, Jacó, Abraão e Noé E Deus vai se orgulhar E todos irão te ver Como um troféu de vitória Que Ele vai te erguer Na vitrine de milagres Deus coloca você Na vitrine de milagres Deus coloca você Ele coloca você Em uma posição de destaque A bala perdida Não pode me acertar Se Deus não permitir Mal nenhum me atingirá Nenhuma arma contra mim prosperará No seu esconderijo Sei que posso descansar Não tenho medo De olho grande ou bruxaria Vou guardar de Israel Me guardar de noite ou de dia Mas eu preciso sempre a Ele temer E os anjos do Senhor Acampam pra me proteger Estou guardado na sombra do Onipotente Ele sempre está presente Não vivo sem proteção Ele me cerca por de trás E por diante Se não fosse o bastante Me cobre com sua mão Vinte e quatro horas Deus está me protegendo Vinte e quatro horas Sua mão vem me valendo Vinte e quatro horas Sempre temendo ao Senhor Os seus anjos se acampam Em qualquer lugar que eu vou Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Deus está me protegendo Vinte e quatro horas Sua mão vem me valendo Vinte e quatro horas Sempre temendo ao Senhor Os seus anjos se acampam Em qualquer lugar que eu vou Estou guardado na sombra do Onipotente Ele sempre está presente Não vivo sem proteção Não vivo sem proteção Ele me cerca por de trás E por diante Se não fosse o bastante Me cobre com sua mão Me cobre com sua mão Vinte e quatro horas Deus está me protegendo Vinte e quatro horas Sua mão vem me valendo Vinte e quatro horas Sempre temendo ao Senhor Os seus anjos se acampam Em qualquer lugar que eu vou Vinte e quatro horas Deus está me protegendo Vinte e quatro horas Sempre temendo ao Senhor Vinte e quatro horas Se acampam em qualquer lugar que eu vou Eu pastor Vinte e quatro horas Quatro horas sempre temendo ao Senhor, os seus anjos se acampam em qualquer lugar que eu vou. Tem muita gente enganando a si mesmo, pensa que o seu segredo nunca vai se revelar. Achando que está enganando o pastor, mas do grande eu sou ninguém pode se ocultar. Pegando um evangelho que não está vivendo, faz um esforço tremendo pra igreja glorificar. Se esquecendo que o nosso Deus é santo e exige santidade daquele que quer usar. A igreja do Senhor é pura e imaculada e o fogo estranho aqui Deus não vai aceitar. Dos olhos dele nada fica escondido, tem que se pagar o preço pra Deus operar. O preço meu irmão é vida separada, regada com jejum e muita oração. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. Na Bíblia está registrada uma lição sobre dois filhos de arão que não levaram isso a sério. Sacrificando fogo estranho ao Senhor, Nadab e Abiú foram parar no cemitério. Que o irmão se arrependa de verdade e a sua realidade com certeza vai mudar. O Senhor vai te usar tremendamente e a unção em sua vida sempre vai testificar. A igreja do Senhor é pura e imaculada e o fogo estranho aqui Deus não vai aceitar. Nos olhos dele nada fica escondido, tem que se pagar o preço pra Deus operar. O preço meu irmão é vida separada, regada com jejum e muita oração. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. A igreja do Senhor é pura e imaculada e o fogo estranho aqui Deus não vai aceitar. Nos olhos dele nada fica escondido, tem que se pagar o preço pra Deus operar. O preço meu irmão é vida separada, regada com jejum e muita oração. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. Não é subir no altar de Deus de qualquer jeito, fingindo simulando uma falsa anção. Entre as tramas que estiveram secas, tornaram-se paraíso. O que era deserto se tornou um bosque lindo. Assim é nossa história O crente que lhe espera Assiste como filme toda a sua vida Mas sabe do roteiro Decorou o texto lendo a sua Bíblia Espera um final feliz Pois conhece o autor Mesmo que venha a prova Vive intensamente esse seu momento Momento vem e passa Ele é semelhante ao soprar do vento E a gente sente quando ele toca Mas depois que passa ao abrir a porta Deixa alívio e vai Deixa alívio e vai Deus vai te levantar A dança que acabou Mesmo que venha a prova Vive intensamente esse seu momento O momento vem e passa Ele é semelhante ao soprar do vento E a gente sente quando ele toca Mas depois que passa ao abrir a porta Deixa alívio e vai Deixa alívio e vai Para de chorar, os teus sonhos não morreram Deus vai fazer brotar o que a dor secou E todo o pranto que o coração chorou Ao olhar o chão vai trazer de novo a esperança Que acabou Deus vai fazer brotar o que a dor secou E todo o pranto que o coração chorou Ao olhar o chão vai trazer de novo a esperança A esperança que acabou A esperança que acabou Vai renascer de novo Não desista Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O milagre acontecer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O milagre acontecer Ele curou o cego de Jericó Quero ver, quero ver, quero ver O anjo que abençoou Jacó Quero ver, quero ver, quero ver O fogo que fez essa sardê Quero ver, quero ver, quero ver Jesus derramando o seu poder Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O milagre acontecer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O milagre acontecer Ele fez o azeite multiplicar O filho da viúva ressuscitar Ele exclamou e o fogo desceu A porção dobrada de Eliseu Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O milagre acontecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O milagre acontecer Hoje esse lugar vai estremecer Quero ver, quero ver, quero ver Aleijado vai pular no poder Quero ver, quero ver, quero ver Pelo sangue que desceu lá na cruz Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A sua família aceitar Jesus Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O poder da glória aqui descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Nem tudo nesta vida é feito de flores Às vezes algumas notícias nos causam tantas dores E foi assim que Nemias teve conhecimento Da total miséria e desprezo Do seu povo que tanto sofria Da cidade que estava arruinada E o seu muro já nem existia Nemias chorou e se lamentou Mas passados alguns dias Ele se levantou Jejuando e orando Se humilhando e clamando Se humilhando e clamando Uma atitude Ele tomou Partiu pra Jerusalém E a cidade que estava arruinada Novamente edificou Chegou o momento de você reagir E ninguém vai poder impedir Mas não pode se ver prostrado assim Há uma Jerusalém pra se reconstruir Pois os planos de Deus pra você Não passaram nem vão se perder Se esforço e verás o seu poder Essa peleja Ele te ajuda a vencer Chegou o momento de você reagir Não tem impedimento Samba, Latte, nem Tobias para te meter Pois quem está contigo é tremendo Pois quem está contigo é tremendo É maior e tem todo poder Você vai vencer E uma grande obra Ainda vai fazer Chegou o momento de você reagir E ninguém vai poder impedir Mas não pode se perder Mas não pode se ver prostrado assim Há uma Jerusalém pra se reconstruir Pois os planos de Deus pra você Não passaram nem vão se perder Se esforço e verás o seu poder Essa peleja Ele te ajuda a vencer Ele te ajuda a vencer Essa peleja Ele te ajuda a vencer Ele te ajuda a vencer Não desista agora Reaja, meu irmão Vida vazia É a vida do homem Que não tem Jesus Sofrendo sem paz Perdido sem luz Mergulhado em um abismo De lágrimas Sem ter alegria Sempre à procura Da felicidade Não encontra por que Na realidade Só Jesus quem pode Virar esta página Esse vazio no seu peito Não vai acabar Em uma balada ou na mesa de um bar Você conhece bem o final dessa história Só quem consegue preencher esse espaço é Jesus Que se entregou por você numa cruz Pare de sofrer Aceita ele agora Aô meu amigo Na mesa deste bar você não vai achar A paz e a felicidade que só em Jesus você vai encontrar É os irmãos levitas É os irmãos levitas, hein? É os irmãos levitas, hein? Sem ter alegria Sempre à procura da felicidade Não encontra por que na realidade Só Jesus quem pode virar essa página Esse vazio no seu peito não vai acabar Em uma balada ou na mesa de um bar Você conhece bem o final dessa história Só quem consegue preencher esse espaço é Jesus Que se entregou por você numa cruz Pare de sofrer, aceite a ele agora Deus ainda está te esperando Para o seu serviço Pois não investiu em você Pra ter prejuízo Ele conhece o teu potencial A cada um de nós Deu um talento Para ser usado Mas não vai ser de nenhum proveito Se estiver enterrado O dono da Seara vem aí E eu não quero ser como aquela figueira inútil Que só ocupava espaço E nada produzia Vou agarrar Vou agarrar com todas minhas forças E eu não quero ser como aquela figueira inútil E eu não quero ser como aquela figueira inútil E eu vou agarrar com todas as pessoas Para satisfazer o seu coração A cada um de nós Deus tem uma missão Não é tempo de descanso Venha trabalhar Aí parado neste banco Não é o seu lugar Se agarre a esta chance Que Ele te deu Dê mais prioridade E eu não quero ser como aquela figueira inútil Que só ocupava espaço E nada produzia Vou agarrar com todas minhas forças esta chance Darei frutos o bastante E não serei cortado dessa linha Cada dia de vida que Deus te dá É toda oportunidade pra você mudar Pra satisfazer o seu coração A cada um de nós Deus tem uma missão Não é tempo de descanso Venha trabalhar Aí parado neste banco Não é o seu lugar Se agarre a esta chance Que Ele te deu Dê mais prioridade Ao reino de Deus Cada dia de vida Que Deus te dá É nova oportunidade Pra você mudar Pra satisfazer o seu coração A cada um de nós Deus tem uma missão Não é tempo de descanso Venha trabalhar Aí parado neste banco Não é o seu lugar Se agarre a esta chance Que Ele te deu Dê mais prioridade Ao reino de Deus Dê mais prioridade Ao reino de Deus Por ti tenho sido sustentado Desde o ventre Desde o ventre Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Sou um grande privilegiado Servindo ao seu reino Com o som da minha voz O ministério que a mim Foi confiado Foi Deus quem deu Não tenho dúvida Que é o meu lugar É o meu lugar E os talentos que me entregou Precisam ser usados Precisam ser usados Pois conta deles Algum dia sei que terei de prestar Eu não invejo a fama e a glória Que este mundo dá Pois o tesouro que estou ajuntando Está escondido lá E o ladrão A traça e a ferrugem Jamais podem minha riqueza consumir Muitos me dizem que eu poderia ganhar Muito dinheiro Mais do que vale o homem alcançar O mundo inteiro E não ter salvação Descanso pra sua alma Vendo seu eterno fim Me diz pra onde eu devo ir Se é somente da sua boca Que eu posso ouvir Palavras de vida eterna Vou perseverar até o fim Nenhuma coroa para mim Nas mãos daquele que tudo governa Eu já me neguei Contei a minha cruz Agora estou seguindo Do meu Senhor Já me tornei um dependente Cumpro com prazer minha missão Com a esperança no meu coração De te adorar eternamente Eu não invejo a fama e a glória Que este mundo dá Pois o tesouro que estou ajuntando Está escondido lá E o ladrão A traça e a ferrugem Jamais podem a riqueza consumir Muitos me dizem que eu poderia ganhar Muito dinheiro Mais do que vale o homem alcançar O mundo inteiro E não ter salvação Descanso pra sua alma Vendo seu eterno fim Me diz pra onde eu devo ir Se é somente da sua boca Que eu posso ouvir Palavras de vida eterna Vou perseverar Vou perseverar até o fim Tenho uma coroa para mim Nas mãos daquele que tudo governa Eu já me neguei Tomei a minha cruz Agora estou seguindo Do meu Senhor Já me tornei um dependente Compro com prazer minha missão Com esperança no meu coração De te adorar eternamente Cumpro com prazer minha missão Com esperança no meu coração De te adorar eternamente 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 Antes eu chorava Antes eu chorava Hoje não choro mais Andava perturbado Agora tenho paz Tudo em mim se fez novo Só tinha tristeza Hoje tenho alegria Na minha noite escura Vi raiar o dia Tudo em mim se fez novo Hoje quando clamo O Senhor atende Muitas vezes chega E me surpreende Trazendo a vitória Que estou a esperar Se passo pelo vale Não passo sozinho Ele quem me ajuda Em todo o meu caminho E o hino de vitória Eu nunca deixo de cantar Tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui salvo e perdoado Da morte e do pecado Fiquei livre de uma vez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Sei que está chegando a hora Da minha maior vitória Vou embora de uma vez Só tinha tristeza Hoje tenho alegria Pra minha noite escura Vi raiar o dia Tudo em mim se fez Tudo em mim se fez Tudo em mim se fez Hoje quando clamo O Senhor atende Muitas vezes chega E me surpreende E me surpreende Trazendo a vitória Que estou a esperar Se passo pelo vale Não passo sozinho É Ele quem me ajuda Em todo o meu caminho E o hino de um caminho E o hino de vitória Eu nunca deixo de cantar Tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui salvo e perdoado Da morte e do pecado Fiquei livre de uma vez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Sei que está chegando a hora Da minha maior vitória Da minha maior vitória Vou embora de uma vez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui salvo e perdoado Da morte e do pecado Fiquei livre de uma vez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Sei que está chegando a hora Da minha maior vitória Vou embora de uma vez Fiquei livre de uma夜 Viva Fiquei livre de uma vez B mostramos Fiquei livre de uma vez Fiquei livre de uma vez Fiquei livre de uma vez